O Esporte de São Filipe Para ver essa rapaziada jogar futebol, sabemos que nos dias que estamos vivendo, dias difíceis, onde os jovens estão se entregando a vícios, a coisas que realmente não tem trazido ajuda para suas vidas, mas nós estamos aqui hoje para prestigiar todos eles que estão aqui, se esforçando para praticar o esporte, porque sabemos que o esporte é saúde e precisamos incentivar também. E por isso estamos aqui para incentivar todos esses jovens, são de parabéns, a comunidade está de parabéns, um forte abraço a todos vocês. O Adilson que fez o aniversário ontem, vai estar convidando todo mundo para comemorar aqui, vai ser o ano 4 de memoração, Adilson. Pessoal, eu fico feliz pelas homenagens que recebi e agradeço a todos vocês pelo carinho que tem por mim e quero dizer que só não vai ter essa festança toda aí, porque infelizmente as condições financeiras não permite, mas eu agradeço de coração a todos vocês que me homenagearam, que fizeram votos de felicitação, de alegria para mim e para minha família. Obrigado. Qual a mensagem que eu deixo é que nunca deixe de confiar em que fazer o bem é uma das melhores coisas que nós temos a fazer e o esporte faz muito bem. E por isso estamos aqui, para prestigiar, para honrar essa comunidade, porque sabemos que o caminho é este, é o caminho do esporte, da cultura, do lazer, da educação, para que tenhamos melhor saúde e melhor tudo.